Então, hoje nós iniciaremos o pré-congresso da 20ª Conferência Internacional da NET, Vigilância, Promoção e Atenção a Pessoas com Doenças Crônicas. Amanhã, às 8 horas, nós teremos a abertura oficial do evento, então, com a professora Rita Macello. E é importante que a presença seja sempre confirmada nos dois turnos. Então, pela manhã deve ser confirmada a presença e também a tarde. E todas as atividades do congresso, elas ocorrerão aqui no Prédio 32, neste auditório. Então, agora nós vamos começar com a nossa primeira palestra do pré-congresso, que é ensinar com competências para educar a todos. Nós teremos como palestrante o professor doutor Ivan Carlos Ferreira Antonello. Eu peço que o doutor Ivan suba aqui conosco. O doutor Ivan, então, ele é graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele tem a residência médica nas áreas de Medicina Interna e Nefrologia, no Hospital São Lucas da PUC do Rio Grande do Sul, mestrado em Medicina e Nefrologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e doutorado em Medicina pela PUC-RS. O doutor Ivan, ele é servidor público como médico em Saúde Pública na Secretaria de Saúde, então, Hospital Psiquiátrico São Pedro, até 1999, conselheiro da Associação Médica do Rio Grande do Sul, até 2005, e do Conselho Regional de Medicina, até 2003, e do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, até 2018. Ele participou da coordenação do Planejamento Estratégico da Faculdade de Medicina da PUC-RS, até 2012. Ele é professor titular do Departamento de Medicina Interna, dos cursos de graduação e pós-graduação em Medicina. Ele foi diretor da Faculdade de Medicina da PUC-RS, até 2012, avaliador e conselheiro do Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, do sistema reconhecido, então, pela Federação Mundial de Educação Médica, até hoje, então, o professor Ivan continua como conselheiro, coordenador médico do projeto de extensão integrado entre Medicina e Letras da PUC-RS, atualmente, e ele tem experiência na área de Medicina e Educação Médica, com ênfase em Nefronologia, atuando principalmente nos temas Nefrologia Clínica, variação da pressão arterial em situações especiais, doença hipertensiva da gestação, e docência em saúde e narrativas em saúde. Então, doutor Ivan, a senhora tem em torno de 20 minutos, e muito obrigada por estar conosco. Bom dia a todos. Muito obrigado pela apresentação, por ser a Tatiana. Eu estou aqui, assim, me fazendo mais importante do que sou, pela amizade que eu tenho com a professora Rita. Eu queria também, nesse início, lembrar e mostrar, assim, toda a nossa solidariedade com os nossos irmãos brasileiros, gaúchos, que estão sofrendo hoje essa calamidade pública. Queria também dedicar um pouco dessa conversa a uma professora que esteve conosco durante muito tempo, e foi-se há pouco tempo, e que nos faz extremamente saudosos, nos faz muita falta, que é a professora Bartira Ercília Pinheiro da Costa. Me foi dado, para conversar um pouco com vocês, ensinar como competência para educar a todos. quando eu vi esse título, me ocorreu, eu sempre gosto de focar naquilo que primeiro me ocorre, e me ocorreu que ensinar é uma competência múltipla que exige qualificações. Antes disso, eu quero dizer que eu tenho declaração de conflito de interesse, porque eu sou professor há 46 anos, e tudo que disser a respeito de ensino e aprendizagem ou avaliação estará contaminado pelo amor à docência e pela convicção de que a compreensão entre humanos começa na educação. Ensinar como competência para educar a todos. Eu fiquei em dúvida, realmente, o que é bem educar a todos. e ensinar é mesmo uma competência. Talvez seja uma competência múltipla, mas eu precisava entender um pouco isso e perguntei, como qualquer bom aluno, ao professor, ou, no caso, à professora Rita. Eu mandei um WhatsApp, enviei um WhatsApp para ela, perguntando, boa tarde, tudo bem? Tenho pensado no título, ensinar como competência para educar a todos. A ideia é concentrar a fala no ensino como competência para a educação ou nas competências necessárias para ensinar. Será mesmo ensinar uma competência em si próprio? A resposta da professora Rita. Bom dia, querido amigo. Qual você prefere? A professora Rita fez o que um professor não costuma fazer, mas que o bom professor sempre faz. devolve ao aluno a pergunta para que ele, curioso, busque a resposta. Porque no momento que o aluno se apropria da resposta, ou se apropria da curiosidade sobre o assunto, ele está começando a aprender muito mais do que quando ouve sobre ele. Então, assim, revendo competências e habilidades, as habilidades estão associadas ao saber fazer, a ação física ou mental, que indica capacidade adquirida. Já as competências são um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas que caracterizam, por exemplo, uma função, profissão específica, arquiteto, enfermeiro, médico, professor de química. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca de competências. É isso que está escrito em alguns lugares. Então, ensinar a competência, eu busco ouvir um pouco do professor Filipe Perreiro, que nos fala das dez competências para ensinar. Quando nós olhamos cada uma dessas competências, nós vemos que todas elas fazem sentido, organizar e dirigir situações de aprendizagem, administrar a progressão da aprendizagem, conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação entre as pessoas, envolver alunos na aprendizagem e no trabalho. E, inclusive, precisa estar próximo à administração da escola. Isso é uma competência importante do professor, porque o professor não vai fazer grandes mudanças se ele não estiver junto à escola. É uma habilidade, é uma competência política e importante do professor. Eu me atrevo a acrescentar a essas dez mais uma, que é aprender. Eu acho que aprender é uma competência de ensinar. nós precisamos aprender o tempo todo. Eu aprendo com cada pessoa que eu encontro, a cada dia, então, eu penso que aprender seria a décima primeira competência. Eu não inventei isso, eu não disse primeiro isso. No século XVIII, o Joubert já dizia que ensinar é aprender duas vezes, mas se referindo à memória, porque a gente prepara uma aula e depois promove o acontecimento da aula. Então, a gente visitando duas vezes o mesmo assunto, talvez fique na memória. Mas, Paulo Freire evoluiu. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Dando protagonismo também para o estudante, mostrando que quem aprende pode ensinar, tem seu saber. E a minha mãe. A minha mãe também me ensinou isso, mas já com uma ideia de temência a Deus. Quem sabe deve ensinar, quem ouve deve aprender, senão em dia de juízo, grande castigo há de ter. Então, ela trazia o juízo final e eu desconfio que era uma ameaça. Eu tinha oito anos eu tinha oito anos e tinha irmãos pequenos que não eram alfabetizados ainda e ela precisava que eu os ajudasse. Então, eu desconfio disso. Aí, eu respondi para a professora Rita e é evidente que ela ficou em silêncio. Prefiro falar dessa dúvida e abordar a ensinagem como competência bilateral nos dois sentidos. Professor e aluno ensinam e aprendem conhecimentos diferentes. eu acho que o silêncio de um professor é muito importante também. Há momentos de silêncio e o silêncio ajuda a compreensão. Eu gosto muito dessa figura que é uma figura do século XVIII de autor desconhecido mas que foi popularizada por Camille Flammarion que mostra uma pessoa um peregrino que tenta botar a cabeça para fora dos limites da natureza que ele recebeu. Ele tenta conhecer além. Ele tenta extensionar seu conhecimento. E Olga Tokarczuk que foi prêmio Nobel de literatura em 2018 ela diz que entre todas as espécies apenas o ser humano adquiriu a misteriosa capacidade de ler ou abandonar a realidade que lhe foi dada embora só mental e temporariamente. Então vejam só que importante isso. Nós aprendemos a ler e só então começamos a duvidar começamos a procurar ver além daquilo que nós recebemos para sobreviver além do planetinha que nós recebemos e fazemos parte dele. De outro lado pensando em educar a todos eu me lembro que o último censo do IBGE dado de 2022 traz que o analfabetismo absoluto no Brasil atinge 5,6% da população que são 11 milhões de pessoas aproximadamente com mais de 15 anos e 29% não são capazes de ler textos mesmo de baixa complexidade. Então nós temos um terço do nosso país que de verdade não lê embora saiba letras consiga pronunciar palavras mas não dá sentido as coisas. Um terço do nosso país é muita gente. ensinar a competência talvez seja um ofício para todos nós. Todos precisamos ensinar e aprender para seguir vivendo. Se eu quero ensinar sobre a beleza eu acho que essa imagem é muito bonita é uma imagem de Comar que é uma um espaço na Alsácia território francês mas se eu quero progredir no ensino além dessa imagem eu posso mostrar essa imagem que faz mais sentido mostra mais amplia o horizonte de quem vê ensinar é isso é estar sempre à busca de um pouco mais para oferecer a quem está supostamente aprendendo essa outra imagem que é uma imagem totalmente diferente mas é uma imagem de deserto do Arizona rochas com areias vermelhas coiote é o espaço onde isso está ela é muito bonita mas é uma outra beleza uma beleza estranha mas eu percebo que isso é belo se eu colocar duas pessoas a olhar o belo cada um vai ter sua interpretação do belo eu confesso para vocês assim que muitas vezes eu vi alguma coisa muito bonita e tentei mostrar para alguém de que eu gosto muito e aí eu tentei tentei e não consegui e aí eu ficava pensando como é que isso é tão bom para mim e eu não consigo mostrar que é bom para o outro essa dúvida essa dúvida que nos faz continuar tentando ensinar ensinar então eu acho que é ajudar o outro para que faça a sua própria descoberta nós não certamente nós não passamos nada nós ensinamos alguém a fazer a sua própria descoberta ela a descoberta não será exatamente como a nossa nem melhor nem pior apenas diferente essa é uma outra imagem bonita que eu gosto muito das ilhas Maurício no oceano pacífico que é uma imagem calma pacífica mas que o mesmo lugar pode mostrar outros momentos essa imagem que é uma imagem revolta e isso tem que ser mostrado de alguma forma e cada um vai entender diferente mas eu acho que Eduardo Valiano conseguiu nos mostrar de um jeito melhor Diego não conhecia o mar o pai Santiago Kovaclov levou-o para descobrir-se o mar viajaram para o sul ele o mar estava do outro lado das dunas altas esperando quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas dunas de areia depois de muito caminhar o mar estava na frente de seus olhos e foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza e quando finalmente conseguiu falar tremendo gaguejando pediu ao pai me ajuda a olhar ele pediu ao pai que o ensinasse Leonardo de Galeano não disse mas me ensinou quando aprendi que um poema não tem fim o pai olhou o mar em silêncio como nunca havia feito antes e o menino olhando o mar e o pai fez sua própria descoberta ensinar um pouco é isso é a gente mostrar para o outro o que é que eu vi sem dizer para ele que ele tem que ver o mesmo então ensinar não é transmitir conhecimentos o educador não é tampouco possui o vírus da sabedoria ele orienta a aprendizagem ajuda a formular conceitos a despertar as potencialidades inatas do sujeito para que ele forme algum consenso em torno de verdades e encontre suas próprias opções professor são todos embora o professor seja um se souber ser professor e que há algum protagonismo na docência esse é um poema de Carlos Drummond de Andrade o professor disserta sobre ponto difícil do programa um aluno dorme cansado cansado das canseiras dessa vida o professor vai sacudi-lo vai repreendê-lo não o professor baixa a voz com medo de acordar quando Carlos Drummond de Andrade fala sobre isso ele fala sobre o ponto difícil do programa que é o que o professor tem que ensinar se o professor não acordar o aluno ele não vai aprender o ponto difícil do programa e o professor não vai ensinar o ponto difícil do programa mas se o professor não aprender com o aluno porque ele dorme ele nunca vai conseguir ensinar um ponto difícil do programa então a nossa responsabilidade como professores é também entender o outro olhar para o outro ouvir do outro e aprender porque o outro tem uma ação contra a educação contra o ensino que na realidade não é contra é uma reação natural que pode ser pelo professor chato pode ser por uma dificuldade sua pode ser porque trabalha no outro turno e juntos professor e aluno de posse desses dois conhecimentos o ponto difícil do programa e porque o aluno dorme conseguirão uma solução ou ao menos terão tentado compreensão humana Edgar Morin nos traz um pouco disso em fronteira do pensamento em 2015 é preciso ensinar a compreensão humana porque é um mal do qual todos sofrem em graus diferentes começa na família onde filhos não são compreendidos pelos pais e os pais não entendem seus filhos pode continuar na escola com os professores e os colegas continua na vida do trabalho no amor e acho que temos que ensinar também a enfrentar as incertezas porque em todo destino humano há uma incerteza desde o nascimento a incerteza e a morte e delas não sabemos nada e nem seu momento ensinar como competência de educar a todos ensinar é uma competência talvez seja mesmo múltipla abrangendo o saber de cada um e se cada um tem seu saber todos podemos ensinar e aprender ou seja podemos educar a todos educação em e para a saúde está relacionada a promoção e vigilância em saúde e saúde não é uma coisa que ocorre só dentro do corpo da gente mas fora dele também os ecossistemas influenciam a saúde das pessoas por isso educar a todos é também aprender sobre a saúde do planeta vocês poderiam me perguntar você poderia ter falado mais do analfabetismo que impede que um terço dos brasileiros possam olhar além dos seus limites como na gravura de Flamarion e não apenas a compreensão e incertezas humanas e o que eu responderia eu responderia o que a professora Rita me respondeu qual vocês preferem para finalizar ou finalmente e finalmente é um adverbo que a gente usa muito para ganhar tempo no final das conversas a gente usa finalmente e aí todo mundo se tranquiliza e a gente fala mais meia hora então finalmente eu queria contar uma história para vocês eu atendo pacientes crônicos há muito tempo quase 50 anos e eu atendi um paciente durante quase 30 anos com doença renal crônica que fez hemodiálise e finalmente foi transplantado e eu acompanhei esse paciente ele me acompanhou porque eu também vivia nesse momento durante muito tempo um dia ele teve uma pneumonia por pneumociste carine que é um germaportunista e hospitalizou hospitalizou e precisou ser entubado ele precisava botar o tubo mas ele não queria colocar o tubo ele pediu que me chamasse a hemodiálise no hospital da PUC onde eu trabalho é bem próxima da UTI e eu estava na diálise eu fui até lá e ouvi o que ele me perguntava ele perguntava eu preciso mesmo usar o tubo eu disse pra ele sim isso vai te ajudar a respirar melhor isso vai ajudar a que a gente te trate melhor e aí ele me perguntou e eu vou morrer? eu disse em vez de dizer isso eu não sei eu disse claro que não não vai morrer tu acha que se tu fosse morrer eu estaria aqui paradinho do teu lado? aí ele fez um silêncio com muita dificuldade e disse acho aí eu comecei a chorar e eu venho de uma época que foi me ensinado que eu não podia me envolver tanto com o paciente a ponto de me emocionar mas eu não conseguia parar de chorar e aí ele me disse doutor não chore não fique triste não com essa clareza que eu digo mas com muita dificuldade nós vivemos juntos 30 anos eu tinha filhos pequenos eu tinha medo que eles morressem e ficassem órfãos que minha mulher ficasse sozinha e nós somos uma dupla de sucesso ele me disse isso nós nós durante 30 anos convivemos eu vi meus netos meu neto que era um menino brinquei com ele eu fui feliz ele foi entubado foi pro respirador e acabou morrendo e eu aprendi com ele e jamais vão me esquecer uma palavra que pra mim era só uma palavra mas que ele me ensinou o que significava que é compaixão ele teve cuidado com a minha tristeza ele teve compaixão de mim e eu entendi que não é o mais forte que pode ter compaixão que pode ter empatia pelo mais fraco mas qualquer um de nós pode ter empatia e compaixão pelo outro ensinar sim é competência e sim nós podemos educar a todos se estivermos dispostos a aprender muito obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto